Estão ouvindo o barulho? Eu que venho de São Paulo achei que era um alarme que tinha disparado Mas me disseram que são cigarras Que não param de cantar Bom, aqui não é um lugar que se possa trabalhar incessantemente Aqui tem o tempo de contemplação E o espaço está preparado para isso Então de vez em quando você tem um recanto Onde você para, tira os sapatos Bota o pé na grama E descansa Aí está a equipe do canal contemporâneo Tirando um break E trabalhando Porque a contemplação aqui também faz parte Isso tudo para ver Helio 8 Seeker E aí 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 E aí